O que é a Lua? Viemos dar um rolê com o Jets Estamos aqui perto da Arena das Dunas Não sei se vocês podem ver Tá caindo a sua Ah, peraí Viemos aqui pra Praia do Forte Pra ver se a gente acha a FIFA FanFest aberta Mas a gente não Realmente eu não sei Ontem cancelado por causa da chuva inclemente Hoje não tá chovendo tanto Mas tá chovendo Ah Esse aqui é um monumento que foi feito pela nossa detestável Ex-Micardo Hoje tá maré baixa Acho que até por causa da chuva Jets Jeff Estou vendo um cenário típico brasileiro Aham Vou filmar agora E eu já estou filmando Você tá filmando agora? Sim Futebol na praia Futebol na praia Deixa eu dar um pulso aqui Rastro de italiano Rastro de italiano Nós estamos próximos a ponte Newton Navarro Aqui já dá pra ver O FIFA FanFest Por isso o Samaras Ajeita a cabeleira Se lamenta Olha pro gol de novo ali Não acredito Olha como o embate colocado Consciente O Espina vai desesperado Pela passaperto da Abril Braços abertos Pra sua torcida Do seu voto É Eu sei o que é a hora da ouveira Como foi esse cara O jogador Eles queremos reclamar a rodafala Por causa da chuva Veio muito pouca gente Pra FIFA FanFest Bem O jogo acabou Foi a vitória da Colômbia contra a Grécia com 3 a 0. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui pra comer ou pra beber. Não, você pode escolher outro campeão. Fale. O que você vai fazer? Você tá filmando? Tá, Arthur. Desculpa. Rapaz, que é o forte Resmarco, minha gente. Obviamente desse lado não dá pra ver, mas ele tem em forma de estrela. Se tivesse uma visão aérea aqui, você pode ver que ele tem em forma de estrela. Estamos aqui, saímos do FIFA FanFest. Estamos aqui na proximidade da ponte Newton-Navarro. Mais próximo, acho que uns cinquenta metros daqui, tem cinquenta, cem metros daqui tem o forte Reis Magos pra lá. Tchau. Hoje tá chovendo muito. Vocês podem notar. Se eu morrer aqui no Brasil, que não seja atropelado, que seja de outra forma, tá? Tudo bem. Aqui estamos. Forte Resmarco. Se eu morrer aqui no Brasil, eu não sei o que. A verdadeira. É, Jack. Durante a colonização portuguesa, isso era um forte de resistência contra os franceses e os holandeses, né? Que todo mundo tava querendo tomar o Brasil. Contra os índios, até. Isso é uma passagem secreta, mas para onde é uma passagem secreta que não tem saída. Tão secreta que ninguém sabe quando fica passando. Então os soldados portugueses ficavam alojados aqui. Obviamente hoje é uma pena que eles colocaram, por exemplo, uma rêmea nos campos. Deve ser aqueles que se sentassem. Nesta torre era recolhida água e só o comandante recolhia a beber. Em seu regaço compromissor. Outra água que não era tão contada. Trata-me espacial, ação fugitiva e leva a mensagem de amor e de esperança. Aqui temos um canhão. Daqui dá pra ver a nova fonte. Devido a chuva não tem muita gente hoje, mas com o evento da Fifa que eram muitos turistas. Tem um ou outro lugar pingado. E aqui, minha gente, ó. O centro do forte. Bem, aqui é a guarita, né, pros sentinelas. Que era pra se abrigar dessa chuva desse jeito. Aqui, os alojamentos do comando. Vocês podem ver. Dá pra ver o centro aqui da fortaleza. Tem que me abaixar aqui, senão eu lasco na minha cabeça. Administração. Agora estamos na prisão da fortaleza. Casa mata. Tudo na areia aqui, minha gente. Ficamos presos aqui no bar por causa da chuva, né. Então, Jeff está muito contente por causa da vitória da Costa Rica. Praticamente, fizeram dois a um. Custaram muito. Podem filmar. Ficou. Super câmera lenta. Bebra azul que estufa. A rede do Uruguai é vira, vira. E a vibração de José Luiz Pinto. É dois pra Costa Rica. Viva a galera Costa Riqueia. Que por sinal...